Oi gente, hoje eu vim responder uma tag que é vivendo fora do Brasil. Primeira pergunta é seu nome? Meu nome é Iris Snyder. Isso mesmo, Iris Snyder. Não entendeu? Iris Snyder, tudo junto, nome só. Sem o sobrenome é isso. Qual país você mora? Eu moro nos Estados Unidos atualmente. Mora sozinho ou com sua família? Moro com a minha família, com meu marido e com meu filho. Há quanto tempo eu resíduo aí? Mês de dezembro agora vai completar dois anos. Já morou em algum outro país? Qual? Eu nunca morei em outro país, sempre morei no Brasil. E é isso, qual a sua idade? A próxima pergunta, qual a sua idade? Eu posso dizer que eu já passei dos 30. Sem mais. Como surgiu a ideia de morar no exterior? Na verdade a ideia não foi minha, a ideia foi do meu marido, que já morava aqui. Eu vim só pra passar férias, eu não era casada ainda e já tinha meu filho. Meu filho tinha um ano e quatro meses na época. Eu vim passar final de ano com a família dele e a gente acabou resolvendo casar. Foi meio... não foi do nada, porque a gente já se conhecia há bastante tempo e eu já tinha um filho com ele e no fim resolvemos se casar e eu acabei ficando por aqui. Foi difícil conseguir o visto de residência? Olha, não foi difícil porque meu marido já era cidadão americano. Ele é brasileiro, mas ele tem a cidadania já. Então eu consegui através do... por ele ser cidadão. Então não foi difícil. Qual a pior situação que você já passou aí? Acho que a pior situação é saudade. Não tem uma pior situação referente ao lugar, as pessoas... não teve nenhuma situação. A minha pior situação mesmo sempre é a saudade do Brasil, da minha família, da minha cidade, dos meus amigos, do meu trabalho. Enfim, tudo que é relacionado ao Brasil eu tenho saudade. Fale um pouco do turismo, do ponto turístico, desculpa, que você gosta. Fale um pouco sobre ele. Olha, aqui onde eu moro, eu moro no Texas, né? Moro em Richmond, próximo a Houston. Ponto turístico, eu não fui andar em muito ponto turístico. Eu fui numa cidade chamada Santo Antônio, que é mais ou menos 4 horas daqui. E tem parte de diversão. É um lugar histórico que eu me refiro a respeito sobre a guerra do México, contra os texanos, conquista de território. Um lugar turístico que eu fui, que eu achei legal. Mas aqui tem a NASA, que eu nunca fui, por sinal... Que é um ponto turístico que todo mundo conhece, mas eu mesma não fui. Não fui por... sei lá, por falta de mesmo interesse, talvez. Até oportunidade, porque não é pertinho também. Então, acabei indo e não me interessei de ir mesmo. Você fala a língua local? Acha que é importante aprender? Olha, falar, 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 eu não falo. Na verdade, assim, eu falo... eu me viro. Porque eu já fazia inglês no Brasil, mas tava num nível nem intermediário, tava pré-intermediário. E vim pra cá... aqui eu só escuto canal em inglês, eu não ponho canal em outra língua, não tem globo internacional na minha casa, justamente por isso. Eu não fiz curso de inglês aqui ainda, eu tenho um curso online que eu faço num app, no meu iPad. Mas, assim, eu consigo falar, assim, eu vou no mercado, eu faço... se eu tiver que fazer compra, eu faço. Tudo que eu tiver que fazer na rua, eu faço sozinha e não... assim, falar fluente, eu não sou fluente. Mas, lógico que é importante falar, é muito importante. Se você quiser um bom emprego, quiser um... qualquer coisa, como pessoa, evoluir pessoalmente, você tem que falar a língua local. E é primordial, assim, e falar bem, né? Não é aquele embromeixo, né? Que a gente conhece. Tem que falar bem. Eu procuro, assim, o pouco que eu sei, eu tento ter uma boa pronúncia pras pessoas me entenderem. Porque além de você não saber falar direito, ter uma pronúncia ruim, eu não acho legal. Então, é bom ter uma boa pronúncia, se esforçar na pronúncia, na fonética, tudo. E, aos poucos, vai evoluindo. A evolução comigo tá sendo meio lenta, porque eu já tô quase dois anos aqui e ainda não falo a língua fluente. Apesar de só... televisão só ser em inglês e... minha mãe de brasileira, então, esse que é o meu problema maior, né? Porque, em casa, a gente só fala português. Eu, ele, meu filho é português. Talvez isso esteja não me ajudando. Mas, aos poucos, eu creio que eu vou ser fluente, se Deus quiser. O que pensa do país que você mora? Ele recebe bem os brasileiros? O que eu penso do país? Não tem nada, assim, de ruim que eu pense. Eu acho legal. Primeira vez que eu vim pra cá, eu vim como turista. Eu vim pra me divertir, fui conhecer a Disney. Eu achei muito legal, assim, o primeiro impacto que eu tive. Morando aqui, não mudei a minha opinião. Eu gosto, eu gosto daqui. É um lugar tranquilo pra se morar. A única coisa que eu não gosto é que você tem que usar carro pra tudo. Eu, no Brasil, eu tinha meu carro, mas eu usava carro pra trabalhar. Então, assim, se eu quisesse ir na farmácia, era do lado. Padaria do lado, mercado em frente, tudo perto. Aqui já não, você tem que usar carro pra tudo. Mas, assim, fora isso, aqui é bem tranquilo. Dá pra se morar tranquilamente, sem problema. Ele recebe bem os brasileiros? Recebe. Pelo menos eu posso falar de mim, né? Eu não tive problema nenhum, assim, com relação às pessoas daqui. Todas são... Não senti preconceito. Pode até existir, mas comigo pelo menos não existir. Não houve preconceito. Não tenho que me queixar, não. Sente muita falta da família. De que produtos brasileiros mais sente falta? Sinto muita falta da minha família, com certeza. Da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, dos meus primos, dos meus amigos. Ai, todo mundo. Sinto falta de todo mundo. Muito. Que produto. Ai, tanta coisa eu sinto falta de lá. Não sei falar um produto. Acho que creme de cabelo que eu uso. Meus cremes são de cabelo do Brasil. Os meus cremes são do Brasil. Cachorro tá batendo, que não para de latir. Ai, pão de queijo. Apesar que tem aqui no mercado pra comprar. Não é baratinho, igual o Brasil. Guaraná, Antártica. Sinto falta. O que mais que eu sinto falta? Ai, eu devo sentir falta de muito mais coisa que agora eu não tô lembrando. Mas, assim, Guaraná. Eu sinto falta do Guaraná. Do meu creme de cabelo. Ai, olha, tanta coisa que eu realmente não tô lembrando de tudo. Mas, enfim. O que tem no país que você mora, que você usa no dia a dia e acha que deveria ser implantado no Brasil? Educação no trânsito. Não é produto. É educação no trânsito. Gente, fala sério. Não, ó. Não é querer meter o pau, não. Mas a diferença é gritante. Aqui as pessoas são mais educadas no trânsito. Assim, não é a maioria. São poucas, mas tem. No Brasil é a maioria. Você vê poucos. Poucos educados. Sinal vermelho. Ai, parece que às vezes não existe. Olha, eu vejo. E moto? E os motoqueiros? E os motoqueiros? Motoboy? Moto, sei lá. Ai, não. Eu, assim, me estressei. Eu fiquei um mês e meio no Brasil. Cheguei há pouco tempo. E vim estressada do trânsito. Muito estressada. Muito, muito mesmo. Não é nem um produto que deveria ser implantado no Brasil. É uma lei de trânsito decente, né? E guarda na rua pra fiscalizar. Porque não tem. É radar que não adianta nada. A pessoa vai lenta, obedece o radar, a velocidade pra não tomar multa. Mas depois é tudo igual. Qual a sugestão ou dica que você daria para quem gostaria de viver nesse país? Assim, se você tiver em mente estudar, procura um intercâmbio. Se você tiver em mente trabalhar, vê se é a sua área de trabalho. Ou então entre numa área que aqui precise. No caso, tem tanta coisa. Porque a área de informática é muito ampla. Então, a área de informática é um caminho. Se você pudesse descrever em uma palavra a experiência de estar vivendo neste país, qual seria recomeço? Porque tudo pra mim tá sendo, assim, um reinício. Tô recomeçando tudo. Recomeçando... Começando uma vida de casada. Até então, eu era solteira. Então, tô começando novas perspectivas. Tudo, assim, em relação à área profissional, que é um recomeço também. Não é fácil em pensar, assim, de recomeçar. Depois de muitos e muitos anos, né? Não tendo em mente, de repente, a vida muda de um caminho oposto. É difícil. Mas é um recomeço, assim, tem que pôr em mente que daqui pra frente, agora, é tudo novo. Porque, infelizmente, tudo que eu, assim, que eu aprendi... Lógico, eu vou poder usufruir isso, talvez. Mas, assim, contar com isso aqui... Minha faculdade aqui não tem valor. A minha profissão aqui, se eu quiser exercer, eu tenho que fazer um novo curso. Então, é tudo do zero. Assim, faculdade, assim, conta o que eu já fiz, até conta. Se eu quiser fazer uma nova ou me especializar em alguma outra coisa, pelo menos já tem aquilo no meu histórico e vale. Mas, se eu quiser trabalhar na minha área, por exemplo, eu sou corretora de imóveis no Brasil, aqui eu não posso exercer minha profissão. Se eu saísse do estado de São Paulo, já não poderia? No próprio Brasil, imagina aqui, né? Então, eu tenho que fazer um novo curso, tudo começar do zero, assim. E adaptação, né? Mas é isso. A gente tira de letra. E a última pergunta é... Mostre algumas fotos na cidade que mora. Eu posto no final do vídeo, então, as fotos. Tá bom? Um beijo e espero que vocês tenham gostado das perguntas e das respostas, né? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Obrigado.